Os motoristas e os pedestres de Valadares já notaram que tem algo diferente na sinalização de trânsito na área central. As mudanças vão além desse visual moderno. Os semáforos tiveram as lâmpadas antigas substituídas por LED, o que gera mais economia de energia. Mas não é só isso. Um sistema de monitoramento automatizado começou a ser montado para que as câmeras identifiquem engarrafamentos e liberem o trânsito automaticamente, evitando esperas. O semáforo inteligente é feito por contagem por câmera ou por sensor. Serão instalados 160 câmeras mais os sensores. Ele faz a contagem de todos os veículos e cria a abertura de sinal da forma que melhore o fluxo e dá uma maior mobilidade. Então, se por exemplo, houver um engarrafamento, o próprio sistema já abre o semáforo para que acabe com aquele engarrafamento? Ele automaticamente vai verificar onde é que precisa abrir para melhorar o fluxo. Uma central de operações está em fase de conclusão dentro da Secretaria de Obras. Aqui nesta sala de monitoramento serão instaladas 12 telas de 66 polegadas. O investimento total do novo sistema é de 18 milhões de reais. Segundo o Secretário de Obras, no Brasil, somente seis cidades possuem esse sistema. O parque semafórico existente hoje já tem mais de 30 anos, é arcaico e ele é todo feito manualmente com o controle dele. Então, a gente perde muito tempo no trânsito porque ele não tem nenhuma interação. Então, nós estamos trocando para um semáforo chamado semáforo inteligente. Parece que tem no máximo em seis cidades hoje no Brasil. E é o sistema mais moderno que tem de semáforo hoje no Brasil. Mais um diferencial desse novo sistema é a acessibilidade. Por exemplo, se chegar uma pessoa aqui deficiente visual, ela vai receber a informação aqui em braile que é necessário pressionar esse botão aqui por três segundos. Travessia solicitada. Ela vai solicitar a travessia e vai aguardar. No momento em que o semáforo abrir, esse equipamento aqui vai emitir um som. E aí ela vai saber que aquele é o momento de atravessar. Esse sistema evita atropelamentos e acidentes. Agora, tira uma dúvida aqui que a gente tem ouvido por aí as pessoas falando que esse sistema vai servir para multar, para pegar quem tiver sem cinto, criança no banco da frente, celular. Eu ouvi isso nas redes sociais. Esse é o principal objetivo ou não? Explica para a gente. É ótimo essa oportunidade de esclarecimento. Não é o objetivo do sistema semáforo inteligente. O objetivo é aumentar a mobilidade, segurança e também dos pedestres. Nós estamos colocando um botoeiro para dar acessibilidade às pessoas com problema audiovisual. Mas o objetivo é que as pessoas podem ser multadas. Mas quem dá correto não precisa ficar preocupado. Se não tem risco nenhum de ser multado, porque esse não é o objetivo do sistema. Hoje, Valadares é uma cidade polo. Nós temos aí na faixa de 160 mil veículos, fora os veículos de cidades vizinhas que vêm aqui em Valadares. Então, é o seguinte, a importância é dar maior mobilidade e maior fluidez no trânsito, além da segurança. Todos os 197 semáforos da cidade serão substituídos no novo sistema que promete mais segurança. A barreira eletrônica é um outro produto do sistema. Ele lê automaticamente as placas e qualquer veículo, produto de furto, algum impedimento que tenha no sistema da PRF ou da Polícia Civil que for cedido para o município, ele identifica automaticamente na tela que aquele veículo tem um problema e a gente para ele no próximo sinal.